Está cansado de ter que colocar ovos em mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Salve meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Flau, um episódio espetacular. E hoje, um convidado especial, Igor. Da Iwena Johnson. Ai, gente, meu sorriso é gostoso. Caralho! Segundo ele, não tem nada a ver, né? Ah, bom, como assim? Não tem nada a ver, cara. Assimilação não tem nada a ver. Aí eu falo depois com a mesma voz. Não, não tem nada a ver. Todas são perfeitas. Caralho, meu. E por que a pira do filtro da cara esticada, cara? Cara, então, alguém uma vez me mandou um vídeo, algum seguidor mandou um vídeo no direct com aquela cara. Aí eu falei, caralho, minha irmã, a cara é do Renato, essa porra. Eu comecei a fazer e já ferrou. E ele fica bolado com esse filtro. E teve um evento, uma vez eu tava aqui em São Paulo, de fisiculturismo, que o Gui, filho dele, chegou pra mim e falou assim, ô Igor, como é que é o nome daquele efeito lá que tu usa pra sacanear meu pai? Aí eu falei, aí eu mostrei, falei, esse é aquele? Aí, ele fica putaço, mas eu acho muito da hora, né? E uma vez o Renato fez um vídeo, cara, um story, com um filtro, mano. Aí mó galera comentando, pô, por que ele não botou o efeito? Igor, não tem nada a ver comigo isso, cara, que coisa horrível. Cara, eu sou muito escroto, né, cara? Pô, mano, tá sem efeito. E aí, e o Júlio? O Júlio, tu é bom agitando o Júlio também, cara? Eu gosto. É? Eu gosto. Adoro a voz dele, é muito sexy, cara. Ele é focinho. E o resto, eu botei um fone pra ouvir. Caralho. Bota o fone, com o fone fica melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Me conquistar, cariane. Fica... a tessitura vocal fica mais sedosa, né? Caralho. Caralho. Cara, imita aqui, meu irmão. Essa tua lista de quem você imita, quem você acha mais fácil de se imitar e mais difícil de imitar? Porra, acho que os mais difíceis são os que mais cansam a minha garganta. Tipo, o Jorlan cansa. Que a voz é assim, né? Essa porra é foda, hein? Se liga, hein? Se liga que o Sebul tá vindo aí, Ramon. Mas se fuder, hein? Eu falo isso porque eu amo você. Mas se liga. Liga. O Jorlan cansa. Se eu ficar 15 minutos imitando ele, eu fico uma semana sem voz. Caralho. Cansa bastante. Caralho. O Boto aqui morreu. Não, não, não. Isso aí é um poder muito foda, mano. Não, não. Caralho, moleque. Você tem tipo a inteligência artificial própria, tá ligado? Do Elobusk, né, cara? É complicado isso aí. Bacana mesmo. Mano, é complicado isso aí, cara. Bom, sabia que o Serjão tem que... Ele tá... Bom, fala pra mim, Serjão. Que assim, eu tô ligado que tu tá tentando vender aí os últimos ingressos aí pro teu show, né, cara? Vou fazer o show, cara. Show. Agora sou o novo baterista do Slipdote, né, cara? Eloy Casagrande é um caralho, né? Sou eu, cara. Caralho. E aí, porra, o Júlio, meu irmão, essa risadinha que tu faz aí agora, que a gente fica tentando imitar, a gente faz uma competição de como imitar a vozinha do Júlio lá no CT. É, a risada, né? Caralho, o que foi isso? Apareceu mais o Bolsonaro. Isso foi tu, foi tu, Badista? Foi o Júlio. Foi a tentativa dele de ser o Júlio. Nossa, é muito melhor. Essa imitação dele sai daqui, não sai da garganta, sai daqui de baixo. É, isso aí. Isso aí, isso aí. Você faz algum estudo de vocal? Você faz alguma aula pra isso? Cara, eu nunca fiz, nunca fiz fono, nunca fiz nada. É intuitivão mesmo, cara. Você não pensa em levar realmente a sério o... Eu levo o Neuat? Não, não, não. Você não vai parar de ser o merda e trabalhar? Não, é sério, é sério isso. Merda, hein, Batista, porra. Porra, não, pra mim, quem... Mandar te prender, meu irmão. E o Rio de Janeiro, como é que tá o Rio de Janeiro? Tomei um choque nessa porra, hein, Igor. Choquinho de merda também, foda-se. Como é que tá o Rio de Janeiro, cara? O Rio de Janeiro continua uma cidade de merda, né, Pimentel? Alguém desligou o fone aqui, cara. O Rio de Janeiro continua uma cidade de merda. Continua uma cidade de merda, viu, Igor? Uma cidade turística, bonita, né? Mas continua uma merda, né? Pode ter o show da Madonna, né? E o povo continua sem esgoto. Que coisa. A carinha que tu faz é igualzinha. Cara, de desgosto, né? Caralho. E sobre... Opa, voltou, voltou. Sobre o Cavalo Caramelo, você tem alguma coisa a dizer? Cavalo Caramelo? Agora faz no teu personagem, no teu personagem, num dos teus personagens, pra não ser você a falar. Caralho, deixa eu pensar aqui. Porque eu vi que foi o Cavalo que foi resgatado do telhado, né? É isso, né? Deixa eu pensar. Cavalo Caramelo foi resgatado. Nisso daí. Pelo Pedro Scooby, certo? Que dirige um jet ski que ele comprou graças ao meu governo. Que facilitou a habilitação pro jet ski. As doações do Brasil são feitas pelo Pix. Que eu criei. Não é só a voz, né? E, cara, depois que tu começa a imitar as pessoas, tem várias palavras, objetos e coisas que você vê que ficam vindo na tua mente com a cara da pessoa. Tipo, eu vejo um jet ski que fica vindo a imitação do Bolsonaro, assim, ó, fala, fala, fala. É perturbador, cara. Bizarro. Tudo que eu vejo na rua, assim, tipo, vejo um negócio de assalto, não sei o que, vem o Pimentel. Entendi. Outro dia eu fui no mercado e eu fui super maltratado. Normal, pelo caixa. E aí... Normal. Não, normal. No Rio, porra, parece que a pessoa te odeia. Aí o cara, mó má vontade pra me atender, não sei o que. Aí fez a pergunta clássica, né? Os caras não dão nem boa noite. Falaram, vai querer sacola? Cara, na mesma hora veio na minha mente. Não, vou enfiar tudo no cu, porra. Tá vendo que eu tô sem bandoleiro, ô filha da puta? Na hora vem o Pimentel. E aí, quando eu quero reclamar de alguma coisa, eu emito o Pimentel. Porque, apesar de ser uma reclamação, fica engraçado, entendeu? É assim que tu... Quando tu vai, por exemplo, cancelar o serviço de internet, é o Pimentel que liga. Exatamente, exatamente. Como é que é aí, meu irmão? Se a internet é gato? Pô, eu tô querendo ver um pornô aqui, não carrega, porra. Tô pelado a meia hora, porra. Mas o que o Cariano diria pro cara que tá querendo bater punheta, cara? Cara, se você pretende aumentar os seus ganhos de massa magra, uma bronhazinha antes do treino, é fera demais. É fera demais. Você vai melhorar o seu desempenho, cara. E, e... Ô, Cariano, eu sinceramente... Fala, Batista. Eu não queria trazer isso aqui, mas e o Fantástico? Cara, o Fantástico... Olha, eu fiquei muito triste, sabe, Igor? Com essas notícias, com essas fake news... Fake news? Que fizeram a respeito da minha pessoa. Inclusive, teve um cara que veio aqui, o cara era meu amigo. Meu amigo. Aí, o cara fez um vídeo, Igor. Fez um vídeo. Falando assim, ó... I don't know. E depois o cara me chamou pra jogar beat tênis. Caralho. Caralho. Parece que eu tive um déjà vu aqui. Não parece? Não parece? É muito mais legal rir igual o Júlio do que rir igual a mim. Tipo, minha voz, foda-se. Ninguém quer saber do Rigo. Nem eu quero mais saber. Bem mais legal falar do Rigo. Eu percebi que você tem esse tique de se atrapalha. Você, às vezes, se atrapalha com os personagens e você mistura as palavras. Sim. Tipo, fake news, você usou outra palavra. Você não falou, tipo, com a voz do Cariano Plástico, com a voz do... Então, é porque tem as palavras que são marcantes, né? De cada personagem. Às vezes eu tô falando uma coisa, imitando alguém, aí vem uma palavra que pertence a outra pessoa. Aí eu tenho que fazer a referência, né? Honrar a outra pessoa. Acho justo. Acho justo. Minha risada. A risada bem é do Júlio. Exato. Ou a do Cariano. A estourada. E tem a outra dele que é o... Essa é a minha boa também. O Paulo Alves mandou uma mensagem aqui, que é real. Júlio Balestrinho, o que foi aquilo naquele jogo de sinuca na área 51? Agora você não terá argumentos pra zoar o Cariano. Agora ele pode falar literalmente que passou o taco no seu bumbum. Você viu isso? Ele precisava apoiar. E eu me ofereci. Eu vou ajudar ele, cara. Ele é meu amigo. Quem quiser apoiar o taco, é só me chamar. Mano, quando eu vi aquele olhinho... Sempre olho de peixe morto. Mano, eu vi aquela foto, foi nem possível que você já... Skylab, Skylab. Putz, Skylab eu adoro fazer. Inclusive, Igor, pede pro Skylab me desbloquear no Instagram aí, por favor. Porque ele me bloqueou, porque eu imito ele. Ah, é? Me bloqueou, pô. Não sabia não. Caralho, eu não sei qual é a tua voz de verdade. Nem eu sei, irmão, quem é essa. Pode ser outra pessoa isso aqui. Não sei também. Eu tô assim agora. Eu não sei... O Skylab, eu gosto muito de cantar uma música dele que eu escuto diariamente no Spotify. Pode cantar? Pode. Deixa eu fazer aqui a perninha dele. Os corpos não ocupam O mesmo lugar no espaço O corpo do cadáver Com putrefação O corpo real da Paola O corpo real do meu pau O corpo real da Paola O corpo real do meu pau Aí vai Mas por que tá todo mundo perguntando se o Sacani vai subir no Mister Olímpia, cara? Acho que é porque eu fiz um vídeo uma vez que eu fiz uma redublagem do Cariane, o Júlio e o Sacani lá no podcast do Sacani eles iam fazer uma avaliação física lá no Sacani Aí começava... A redublagem eu sempre gravo uma voz depois gravo outra gravo outra pra ficar mais parecido, né? Então vou tentar fazer um de cada vez aqui Eu falei assim Sertão! Viemos aqui hoje pra avaliar o seu físico, cara Vamos ver se você evoluiu Ah, evolui sim, cara! Vou subir mês que vem já vou conquistar o Procard da primeira, né? Aí o Balistin Agora o seu foguete foi longe demais Aí o Sacani respondia assim Não, aí o... Aí o Sacani fala Meu foguete não tem ré, não sei o que Aí o Cariane Seixão, foguete é meu pau de capacete Aí isso virou um meme Caralho, acho que eu ia saber, né? Ah, do Cortella, porra Eu me amarro a fazer Inclusive o filho do Cortella, o Pedro me mandou mensagem outro dia, cara Eu levei mó susto Eu tava em casa e chegou uma mensagem do Pedro assim Fala aí, Igor, tudo bem, irmão? Pô, gosto muito do seu trabalho Mas fazer isso com o meu pai não, né? Falei, puta fodeu, mano O que eu fiz com o Cortella? Aí eu abri a mensagem dele Tipo, eu fiz um vídeo Respondendo uma caixinha de perguntas Que mandaram assim Cortella, por que fazer academia? Aí eu respondi e falei assim Eu faço academia Pra ficar gostoso Pra comer buceta E aí... Cortella jamais falaria isso E aí, o que aconteceu? Eu falava várias coisas No final era isso Pra comer buceta E aí, cara Uma garota pegou o meu áudio Extraiu do vídeo E colocou num vídeo do Cortella Dando palestra Um monte de idoso na palestra Vocês tem que comer buceta Eu falei, Pedro Não fui eu que fiz isso, irmão O vídeo original é esse aqui Com a minha cara e tal Não sei o que Ah não, tranquilo Vou falar com a garota lá Caralho Ele fez mó susto, cara Falei, irmão Jamais faria com seu papai Eu amo ele também, pô Tá louco? Que doideira, cara Eu tu invento o vinho inteiro também? Puta imitação de imosta Então, como é que o vinho inteiro reagiria a essa situação aí, cara? O YouTube me bloqueou Olha só Tudo no Brasil é fezes E cinema brasileiro é uma bosta E todo contrabaixista é medíocre Qualquer um toca contrabaixo Se botar nesse ETzinho aqui, ele toca E aí, cara Eu continuo fazendo Tipo, ontem eu fiz um Você viu que tem um porta-aviões Norte-americano no Rio de Janeiro Você não viu, Igor? Foi vender armas Para o Comando Vermelho, tá? Só precisa saber E aí eu fui lá Até o porta-aviões Num barco à vela De um amigo meu Pra filmar Pra botar no meu canal Porra E o governador Não foi no porta-aviões, viu? Continuou misso, né? Cidade de merda Cidade de merda, né? Rio de Janeiro É uma cidade de merda, né? É porra Fomei um choquinho aqui, hein, irmão? Porra, esse que você tá todo mundo choque Mano, só quando ele tá imitando outro É porque o Pimentel Ele foi num podcast Tem um mês E aí ele ia responder uma pergunta Ele falou assim Como é que é o nome do rapaz? Lucas, da Bahia, né? Lucas, olha só que interessante Porra, tomei um choquinho Nessa porra aqui, hein, meu irmão Aí o cara Porra, qual é? Tu foi do Bob? Tô com medo de choquinho Não, é tudo bem também Choquinho de merda, foda-se Lucas, né? Olha que interessante Aí eu comecei a usar isso Em todo lugar que eu vou Eu fiquei viciado em fazer isso Ah, tá Que susto, porra Outro dia eu... O Presidente tá tomando choque E só na vez eu tô entendendo Outro dia eu fui tomar banho Eu tomei um choque Eu falei isso sozinho no box Eu fui ligar o chuveiro É porra, tô no choquinho aqui, meu irmão Porra, você tá mei choquinho de merda A minha avó O que você tá falando? Você tá assim no banheiro? Tá tomando banho com o Pimentel? Que porra é essa? Olha, eu vi um boi Eu tenho uma banda cover De Red Hot Chili Peppers, né? É E aí eu vou fazer um show Com os moleques dia 30 Lá no Rio E o Pimentel falou que iria no show Aí ontem ele mandou assim Fala, meu irmão Quando é que vai ser o show aí Da banda cover de maconheiro, hein? Eu falei, cara, dia 30 Vou nessa porra, hein? Mas canta alguma porra Que eu sei, meu irmão Falei, porra, California Se tu não conhece, cara Porra, sinto muito Não, não, se eu conheço Vou levar meus filhos, hein? Falei, dá pra lá Quero conhecer eles, imagina E falando com eles E mitando o Pimentel Vai ser grande Vocês não são os filhos de merda, não, né? Eu levei meu filho na Holanda, viu, Igor? É Falei, se quiser fumar maconha Vai fumar essa porra aqui, hein? Ele não fumou, não Passou no teste Já tá lá no BOP, viu? Tenta imitar o bambá no ar-condicionado É meu sonho E o sonho do chato Agora? É Queria até dizer, viu, Igor? Tô emocionado aqui, certo? Se você tem o ar-condicionado aqui, legal, né? Tem um barzinho aqui, né? Tem um rapaz ali no telefone Tá nem prestando atenção Tem aqui o O Acreano, né? Vestido aqui, todo de branco, né? Parecendo o Zé Gotinha, certo? Inclusive, aí, Zé Gotinha Tem que suporte, hein? Tamo junto Agradecer a vocês É me receber aqui Tô feliz, certo? Eu tenho o meu legado Você tem o seu Batista tem o dele Jean tem o dele ali também Tudo certo, né? E eu vou chocar o mundo Viu? Você desculpa, viu? Ah, ele meteu isso É que eu fico emocionado Eu vou pegar esse cara Vou pegar esse cara Mano, quando ele chorou Cara, eu caguei de rir em casa Cara, olha, o que foi isso, né? O Bambu, assim Só por um segundo Lembrando o que aconteceu com o Bambu Achei a música do Skylab Pode mandar? Vai Carrocinha de cachorro quente Espia só o vendedor Olha pra um lado Olha pro outro Disfarça Não vem ninguém Alá Ele tá enviando a mão Dentro da calça Alá A mão que ele segura O cachorro quente Ele tá coçando o cu Com a mão Moça Moça Não compra cachorro quente Não Que porra de música é essa? Teve um vídeo que o Ramon Tava tirando a roupa lá Pra galera avaliar o físico dele Aí o Cariani tava do lado Do técnico do Ramon Do Chris Que é americano, né? Aí quando o Ramon tirou a roupa O Cariani foi assim Crazy Crazy, crazy The legs Sliced Sliced Aí o técnico do Ramon Sliced Aí depois ele mandou um Uncrumble Seria incredible Uncrumble 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 Ô Cariani Então avalia aí o físico do Batista Batista tá desliced Não, Batista cadê? Mostra aí teu físico aí Que isso, tô palito, tô palito Mas é pra tirar mesmo o físico É, é Putz, aí que pariu Completamente pelado Olha que cintura amarrada, cara Não, levanta e faz um double biceps aí, ó Peraí, agora eu vou mentar o Tamer Tá Bíceps estupro de frente Olha a qualidade do bíceps Impressionante, cara Não chamo o Tamer de porra não Que ele é meu amigo, tá, cara Mais respeito com ele Sua cintura tá muito amarrada Parabéns Uns três meses de dieta E treino Fica do tamanho do Ralph Diesel Fera demais Parabéns, Matista Você tem uma genética? Você tem uma genética Todo mundo que o Cariano encontra Cara, você tem uma genética diferenciada Todo mundo E é engraçado que o Cariano fala Que todo mundo tem a genética boa E o Jornal tá lá no vídeo Porra, ninguém é igual o Ramon É um contraste muito bom Ninguém tem essa genética Porra Merda Sardinha O cara quer que tu emite o Sardinha, cara Sardinha é um queridão Uma delícia conversar com esse cara, velho Sardinha me manda áudio três horas da manhã De oito minutos Ah, calma Pra falar de que? Pra falar da vida? De coisas aleatórias Filhão, tô com uma mulherzinha aqui, sabe? Sabe assim? Aquela Ele tipo, sou confidente dele Aquela mulherzinha, sabe? Uma vez ele me mandou assim Filhão Não sei o que tá acontecendo Eu meto, 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 meto Não consigo gozar, velho Eu parei Eu parei o jogo do Lakers Pra poder ouvir esse áudio Não consigo gozar, velho Não sei o que tá acontecendo Já mandei mensagem aqui do Dr. Jorge Pra ver minha texto e tudo mais Não sei o que tá havendo Não consigo gozar Aí pum, acabou o áudio Aí outro Tem que falar baixo Que ela tá ali secando o cabelo Cara, eu amo esse cara Um beijo, Sardinha Um beijo pra você Escarpele? Tu sabe quem é o Escarpele, Igor? Pega a visão, molecote Vou te dar o papo agora, caralho Para com essa merda De ficar tomando Oxandrolona Daqui a pouco você vai querer dar o cu E é engraçado que o nome é Oxandrolona E o Escarpele fala Oxandrolona E o Hilário fala Oxandrolona Ele sempre fala Oxandrolona É muito engraçado Para de tomar Oxandrolona Daqui a pouco você tá dando pro seu personal Começa assim, hein? Fica ligado, caralho Pô, sexta-feira eu fui visitar ele lá em Araruama Mano, ele ficou o dia inteiro rindo Foi muito engraçado Foi muito engraçado Paulo Massal Paulo Massal, eu tô treinando, cara Ihhh Paulo Massal, eu tô treinando Batista, você tem que prosperar, Batista Caralho Igor, brasileiro não gosta de riqueza É assim Brasileiro não gosta de riqueza Todo mundo tem mentalidade de escassez Tem que prosperar Tem que investir Tem que entender de gestão de tempo Eu tô treinando Ele me mandou uma mensagem outro dia, cara Do nada Eu tava olhando o Instagram E pum, entrou a mensagem dele Aí eu cliquei E aí, Gão Você já imita eu? Cara, não, tô assistindo tuas paradas Cara, eu não escolho a hora Uma hora vem e já era Entendeu? O cara incorpora um bagulho que faz ele imitar E o Léo Stronda putaço Léo Stronda putaço? É, não sei porque foi específico assim Mas eu gostei Acho que é porque naquele episódio Que o Tamer barrou ele no Mr. Olimpia Eu fiquei zoando com essa porra Matepão O que aconteceu foi que eu cheguei lá na porta Do Mr. Olimpia E aí os caras não deixaram eu entrar Sacou? Aí eu falei Pô, qual é? Eu não vou poder entrar, chefe? Tá maluco, não? Você nunca... O Tamer falou isso pra mim Você nunca contribuiu nada pro esporte Eu falei, tá bom, pô Parece que é um déjà vu Que você tem, tipo, vendo o vídeo E ouvindo assim Léo Stronda Você nunca fez nada Pelo bodybuilding Esse é o Tamer Depois você tem que assistir as coisas dele É o que grita Ele sempre fala gritando Eu conheço o Gorgonoide Foda-se, velho Nesse sentido Essa porra também Ninguém vai dar título pra Ramon, não Foda-se Pau no cu, velho Pau no cu de Léo Stronda também Não sinto esses caras, não Tu acha que eu não sei Que o Eduardo tá falando mal de mim Foda-se esses caras, velho Nesse sentido Aí vai acalmando, é engraçado Foda-se Nesse sentido Se fosse no outro é pejorativo Nesse pode No outro eu te admiro Você é foda Nesse sentido é um merda Foda-se Caralho Os caras Igor imita o Registadeu falando do Red Hot Cara, esse daí eu quero Tu consegue esse? Ele me bloqueou também Ah, é? Pela mesma Caralho Te bloqueou também? Que merda, hein, meu irmão Porra Que merda, hein Olha, foi ele, o Skylab e o Milton Cunha do Carnaval Porra, o Milton Que pena Me bloqueou Do Milton Cunha que tu fez aí Tu falou uma palavra e eu achei maneiro pra caralho Viu, deu pra pescar, né? É, é Eu gosto de imitar ele pra caralho Registadeu então falando do Red Hot É, vai Preste teu óculos, Batista Meu amigo e minha amiga O Red Hot Fez um show Antes de ontem E ontem Lá no Japão E o show foi Absolutamente Medíocre Você tá entendendo? Hã? Tá entendendo? E por falar em medíocre Quem não lê Você se torna uma pessoa extremamente burra E se você quer ler Na editora Belas Letras tem o meu Aí começa a fazer mexendo Naquela época o pânico, porra Era muito bombado, né? Tu sabe imitar o poderosíssimo ninja Os caras tão perguntando Seja foda, cara Esse exige a força O basquete é divino Lebron James É maravilhoso Parece que o cara Vai ficar super saiadinho, né? Parece, né? Caralho Você me desculpe, viu? Mas Neymar Ninguém conhece o Neymar Certo? Ronaldinho Todo mundo conhece Chega nas boates lá com o Romário Todo mundo conhece Agora o Neymar Ninguém conhece Você que é foda! Teve um corte desse Você que é foda! Pô, sou doido pra conhecer o ninja, cara Ele gosta de basquete também Sou doido pra trocar ideia É que eu queria ouvir Uma imitação do Fábio Porchat Eu sei imitar o Porchat Era um vídeo do Porta dos Fundos Que ele fala da vida Já viu esse? Como é que é? Pode falar palavrão? Pode Agora A vida é o cu preto Já sem as pregas Que um dia for rosado E hoje só tome estocada De caralho Esse dele eu gosto de fazer Pra caralho Tem um da Judite também Tem um da Judite Que liga pra tinta, tá ligado? Esse é foda também Oi, queria cancelar a minha linha Oi, tudo bem, querida? Pera aí Não, não tem telefone fixo, não Isso, isso Manda pra fax Porque hoje todo mundo usa fax Realmente Isso Esse eu redublei Ficou maneiro também Adoro fazer o Porchat, mano Mauricião Pois não, Bestre Preciso da sua ajuda Pois não, Bestre Preciso da sua ajuda Porque hoje A gente vai fazer um conteúdo inédito Inédito Qual será o conteúdo, Redato? Hoje Eu vou comprar um carro novo Muito Muito inédito, Mauricião Eu nunca vi nada tão autoral, Bestre Tão criativo Tão criativo Mauricião tem que passar pra lá, Mestre, agora Pô, ele só fala isso, cara Ele fala por isso que ele pega, pô É verdade, Redato E é engraçado que o cariano sempre ignora o Mauricião nas filmagens Alguém precisa falar isso Pois é, Mauricião Pois é, Mauricião Alguém precisa falar isso Olha que eu bodei, tá aquela casa ali, Redato Como eu estava falando E o shape do batido Ficou a maior pena do Maurici, mano Ficou a maior pena Redato, o Jônio Baixeta falou Então, como eu falei A água da Grof Foda-se, Mauricião Caralho, meu O do Diana Johnson foi espetacular Tu viu esse? Não Foi um Eu não lembro qual foi o canal que o cariano postou isso Que ele tem 48 canais E aí ele falou assim Oxe Nós vamos falar de um cara Cheipato Famoso Empresário Da Iwena Johnson Mano, nessa hora Eu cuspi toda a comida que eu estava comendo Aí o O Mauricião nos furta Mestre É Dwayne Johnson Mestre Não fala errado, Renato Vamos te sacanear Tá bom, Mauricião Da Iwena Johnson Fala o apelido dele The Walk Mano, The Walk The Walk foi foda Caralho Na moral, em que momento que a gente só cagou pro jogo? A gente já estava jogando É, verdade Imita o Trump fake news Tu sabe imitar o Trump, cara? Ah, às vezes eu imito Não sei se é bom, mas eu imito Ô, olha aqui, acabou de acontecer um Mauricião carianizado aqui Você viu, né? Eu falei E o jogo, olha Foda-se Sindicato dos caras que ficam por trás das câmeras Vamos foder Sindicato das câmeras Foda-se, Mauricião, pão no seu cu Olha que linda roda dessa BMW X6 Roda de um quilo Roda de um quilo Mano, um dos dias que eu mais rio na minha vida Foi quando o Cariano foi dar um carro pro Gui E ele deu um Nissan Kings Quanto dia que eu mais rio na minha vida Olha esse carro, filho Que lindo Quatro rodas Direção elétrica Banco quase de couro Quase Ô, pai, obrigado Tomou feliz O cara com 18 caras na garagem Caralho Caralho Gostou? Muito obrigado a você que assistiu Caralho Agora vou prestar atenção nisso Tô suando Vou prestar atenção nisso Em todos os vídeos do Cariano agora